E aí T.S.F. 700 S.E. Telefone sem fio com secretária eletrônica da Eugin. Um dos aparelhos mais completos do mercado, com inúmeros recursos. A secretária eletrônica armazena até 59 mensagens. É você acessível mesmo quando não pode atender ao telefone. Ouvir ou apagar mensagens, regravar ou trocar de saudação, tudo é possível através do acesso remoto. Você pode controlar sua secretária eletrônica de onde estiver. Encontre facilmente o telefone de seus amigos, armazenando até 50 contatos na agenda. Atribua melodias aos seus contatos. Quando o telefone tocar, você reconhece a música e sabe quem está do outro lado da linha. Além disso, você dispõe do identificador de chamadas DTMF e FSK e pode restringir até 4 números, impedindo que ligações sejam feitas sem seu consentimento. Atenda às ligações enquanto realiza outras atividades, com o Viva Voz integrado. Adquira ramais adicionais para realizar conferência com até 3 pessoas simultaneamente. Adicione até 4 ramais e use seu telefone, secretária eletrônica ou converse com outras pessoas através dos ramais, em diferentes ambientes. Faça ligações livres de interferências e ruídos com a tecnologia DECT 6.0. Para maior praticidade e economia, esse aparelho utiliza pilhas recarregáveis Eugin Energy. Disponível nas versões TSF 700 SE e TSF 702 SE, com um ramal adicional incluso. Telefones sem fio com secretária eletrônica. Mais um produto com tecnologia de ponta e qualidade Eugin. Há mais de 60 anos, na casa de milhões de brasileiros. Legenda Adriana Zanotto